e fala pessoal do tubo carcinado trazendo aí mais um gameplay para vocês e quem já viu o logo aí dessa empresa e que essa produtora tem duas franquias muito famosa que é the king of fight e metal slug eu tô trazendo aí é um jogo de smartphone lançado esse mês essa semana metal slug ataque pessoal é um jogo diferente para quem lembra de metal slug na era do arcade e na era do playstation 1 foi muito jogado o pessoal jogou horrores era um jogo de aventura e tiro e ação fonética esse aqui já traz uma linha diferente ele vem da mesma linha do metal slug defense é um jogo mais recente e esse foi lançado esse mês essa semana trazendo aí um jogo de estratégia então vamos analisar ver como que o jogo tá se é bom se vai manter a mesma qualidade dos anteriores do playstation 1 do arcade porque o defesa não joguei mas também é de estratégia eu tô trazendo aí um game play de smartphone para vocês com muito carinho lembrando o aparelho utilizado nesse game play vexpira z2 3 giga de memória ram android lollipop 5.1.1 processador quad core de 2.5 giga res então tá aí gente vamos começar a analisar metal slug ataque pra vocês caro sinal né e aí e aí e aí a e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?